Senhor, nós levantamos a nossa voz a Ti, Deus. Oh, Deus, sabemos que é do Senhor que vem o nosso socorro, o nosso auxílio, Senhor. Deus, talvez muitas pessoas aqui nesse lugar têm motivos pra desistir, motivos até pra nem estar aqui hoje, mas estão, estão com as suas mãos levantadas, clamando. Ouve a voz, ouve a voz, Senhor. Atende o clamor, Deus. Vou levantar a Tua voz ao Senhor, meu querido. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, O que era festa e agora é luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão, erga o teu amor Restitui, eu quero de volta o que é meu Sara-me e põe teu azeite em minha dor Restitui, leva minhas águas tranquilas Lava-me e refrigera minha alma Restitui Restitui, Senhor Osa o nosso clamor Oh, Deus Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora é luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão, erga o teu amor Restitui, eu quero de volta o que é meu Sara-me e põe teu azeite em minha dor Restitui, leva minhas águas tranquilas Graças, leva-me e refrigera E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor tem preparado Oh, ganha Ganha, ganha para ter o poder de um clamor Por me resucitar Levante a sua voz Come, come, come Salve do teu lugar Levante a sua voz, ó Senhor Ele está aqui Ele está aqui Ele está ouvindo a tua voz Ele está ouvindo o teu carro Pode ser hoje A mudança da tua sorte Da tua vida Da tua família Checa, dará, lá, 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 lá Ouve a nossa voz, Senhor Derrama o teu azeite, Deus Daquilo que está doendo, Senhor Da ferida que foi aberta Sara, Deus Chega, dá, lá, 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 Ninguém pode ver, mas ele vê as lágrimas que você derrama quando você está sozinho Quando ninguém tem temo pra te ouvir, pra te ajudar Foi assim com a mulher do fluxo de sangue Ela estava sozinha, sem forças, ninguém pra ajudá-la Mas ela soube que Jesus estava passando Jesus está aqui, meu querido Ela juntou as últimas forças que restavam, saiu da sua casa Foi se arrastando, foi trombando pela multidão Quando não dava mais pra ela caminhar Ela se prostrou e foi talvez rastejando Porque a Bíblia diz que ela tocou na orla A orla está embaixo, ela foi por baixo Ela se humilhou Mas ela alcançou, ela alcançou aquilo que ela buscava Olha o cego Bartimeu Gritou pelo nome do Senhor Jesus Eu não sei o que você precisa Mas se você clamar O Senhor está ouvindo a tua voz E quem sabe como a mulher do fluxo de sangue hoje pode ser o teu dia O dia que ele disfarça toda a tua dor Quem sabe como o cego Bartimeu hoje pode ser o dia Que ele vai entrar lá Lá onde teu filho está, que você nem sabe onde está Ele vai lá e vai trazer de volta Aquele filho que já foi na igreja, está desviado Ele pode entrar lá na tua casa hoje Começar a transformar a tua família Se você crer, se você clamar Se você clamar Eu vou contar de um até três Um ato profético, se você crer Eu vou contar de um até três E você vai gritar a restituição que você precisa Meu querido Você não vai simplesmente dizer Você vai gritar Você vai sair e saltar do teu lugar Você vai levantar suas mãos Você vai fazer alguma coisa pra chamar a atenção de Jesus até você Se você precisa de restituição em alguma área da sua vida Comece a trazer a memória agora Eu vou contar de um até três E você vai gritar Gritar Um Dois Três Grite Grite Restitui 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 Quero de volta Quero de Salve Eu quero de volta o que é meu Salve 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 O que é meu Azeite O que é meu Salve E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me Senhor E refrigera minha alma Restitui 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 Se você crer no poder da restituição, meu querido Se você crer que o teu calor alcançou o valor do Senhor sobre a tua vida Se você crer que neste lugar há uma unção de restituição Começando a mudar a tua vida Então levante as tuas mãos ao Senhor Começa a glorificá-lo Começa a exaltá-lo Porque ele começa a instituir a tua vida Sete vezes mais Sete vezes mais Sete vezes mais Ou Crer A tua vida Se você crer Sete vezes mais Se você crer Sete vezes mais Se você crer Sete vezes mais A tua vida Sete vezes mais Sete vezes mais Sete vezes mais Sete vezes mais Deus é do Senhor Levante a sua mão, as suas mãos Eu quero profetizar sobre a tua vida Talvez existem coisas que você perdeu, o que Deus te deu Você não soube reter aquilo que Deus te deu por Irresponsabilidade ou por pecado Talvez você tenha sofrido até hoje Perdas que você considera irreparável Mas se você crer nessa noite Eu quero profetizar sobre a tua vida Que não haverá tempo perdido pra você Porque Deus começa a fazer isso, creia E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Creia porque o poder de um clamor Pode ressuscitar Diga isso mais uma vez E o tempo que roubado foi E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado Levante as suas mãos, cante Oh, creia porque o poder de um clamor Pode ressuscitar Oh, cante Restitui Eu quero Que possui Saram-me Saram-me E põe E põe meu azeite e te ajude Senhor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me Senhor E refrigera a minha alma Restitui Glória a Deus Se você quer dar um aplauso ao Senhor De um tempo em tempo Deus levantava homens Homens Que eram usados com grande poder Deus derramou o seu Espírito Sobre os juízes Sobre Josué O primeiro juiz Até o último que foi sanção Pois Deus levantou Reis Reis